Nesses três dias, nesses três dias, nesses três dias, o Senhor está tudo e o Senhor está aqui para o Senhor. Nós possamos, Senhor, virar o ar, que é o que nós queremos. É o que nós queremos, Senhor, nós possamos receber o que é o que o Senhor quer nas nossas vidas, ministra, Senhor, que nós possamos diminuir esses três dias, que a gente só possa vir a crescer. O Senhor quer nas nossas vidas, que a gente só pode vir a crescer. E tudo acontece, não é o meu jeito. Como um encontro, um vale de Deus, que os dias já fez chegar. O Senhor quer nas nossas vidas, que os dias já fez chegar. O Senhor quer nas nossas vidas, que os dias já fez chegar. O Senhor quer nas nossas vidas, que os dias já fez chegar. O Senhor quer nas nossas vidas, que os dias já fez chegar. O Senhor quer nas nossas vidas, que os dias já fez chegar. O Senhor quer nas nossas vidas, que os dias já fez chegar. O Senhor quer nas nossas vidas, que os dias já fez chegar. O Senhor quer nas nossas vidas, que os dias já fez chegar. O Senhor quer nas nossas vidas, que os dias já fez chegar. Tanto nos apoios Achei Não podem mais uma vez Seu amor Porque eu preciso Os homens não podem dar Porque eu preciso A prata não vai cumprir O que eu preciso O mundo não pode entrar O que eu preciso É habitar hoje Oh, Deus Acai a mim Vai ao pé do destino Escolta-me Oh, Deus Acai a mim Vai ao pé do destino Escolta-me Oh, Deus Acai a mim Vai ao pé do destino Escolta-me Oh, Deus Acai a mim Vai ao pé do destino Escolta-me Amém 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 Amém. Amém.